Agora é hora de Dona Maricotinho e ela tá com doença nova aí, hein? Pois é, Fernando. E eu acho que tem em muitos lugares, hein? Fofoca vírus. É isso que ela apronta hoje aqui pra nós. Vamos ver quem foi picado pelo fofoca vírus. Ô, boboado! Ei, espia, onde é que eu vou mexer meus esqueletos? Uh, chuvinha boa! Boa! Ei, deixa eu até me vencer. É água que vem do céu, né, gente? Olha, que vem essa água pra que possa lavar todos esses vírus. Se vira areia, não tem que tá aí no nosso estado. Nas nossas cidades, pela aí, meu Deus, sai. Vai! Que não venha pro lado do nosso lado, né? Aliás, que leve tudo de volta. Pra onde nunca devia ter saído, né, queridos? Olha, vou dizer pra vocês. Agora, se tem o vírus, que nem chuva nem vento, nem nada não leva. É o fofoca vírus. Ai, meu Deus. Eu tô pra pegar, ó, 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 olha a boca, ó, ó. Aquela ali é só desolho. Tu tá aqui em casa, daqui a pouco tu vai olhar pro lado de lá. Tá ela com os dois bagos na janela igual uma coruja. Não fala nada, não tem, mas presta uma atenção. Dá palpite de tudo, quer saber de tudo. Quem vem, quem vai, quem não chega, quem chega, quem foi. Olha. Ó, raiva. Devia ter uma, não sei, uma injeção que desse pra acabar com a fofoca vírus. Na língua da pessoa, não tem? Pra ficar com a língua dura. Pra acabar. Por que coisa feia, né, gente? A gente já não dá conta de cuidar da vida da gente. Já é um rodo engraçado todo dia. As pessoas ainda vêm fofocar e falar e diz que não diz. Ah, é. Eu tô pelo aqui, ó. Tô pelo aqui, ó. Faz fofoca. Tô pelo aqui. Eu falava em alto mesmo, porque eu gosto que elas escutam. Falava em alto. Olha que essa chuva lave mesmo a língua. Lave mesmo os cornos dessas fofoqueiras aí, tudo mano. Só quer se meter na vida da gente. Ah, quer saber, ó. Pronto, falei. Como diz a hipoglerinha, né? Pronto, falei. Tava aqui, ó. Antes que me deu uma coisa ruim. Antes que me deu uma úlcera. Uma gastrite, não tem? Uma coisa nervosa, uma cistite, né? Eu falo mesmo. Pronto. Ah, palhaçada. Acabar com essa fofoca, vírus. Isso incomoda a gente. Os amedonhas. É, pô, demais. Até porque a gente, né? Tem que lavar a mão. Começa pela aí, né, gente? Eu tô em lavar da minha mão, tanto que a mão tá até gastando. Tanto que eu lavo. Lava, aí daí lava, lava. Daí esfrega no meio, ó. Vou ensinar, hein? Esfrega bem no meio, ó. Deu em mão. Depois vem pra cima aqui, ó. Igual um acasalamento, não tem? É, ou se não, aqui as patinhas. Aí esfrega bem aqui, ó. Ó, uma. Uma. Dentro. As unhas. Também se lava, ó. Lava bem as unhas. E daí vem até aqui no outro braço. Vem. Olha agora. Tô lavando a mão na pia. Acho que tá bonitinha. Tá bom aproveitar e lavar essa frigideira que tá aqui, ó. Já deixaram pra lavar. Ah, lavar a mão que é nada. Vou lavar a frigideira junto. Se cuide, tá, gente? É. Olha, coronavírus tá aí, né? Tem várias coisas, mas, ó. Fofoca vírus. Ô, bobado. Ei, espia. Onde é que eu vou mexer meu esqueleto? Onde é que eu vou mexer meu esqueleto? Tchau.